A CIDADE NO BRASIL 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 LASIL A CRITADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A RANHA DA NEVE e deixar os sapatos molhados no topo da escada quando entrarem. Prometeu? Prometeu. O duende estava muito satisfeito, pois encontrará a vítima perfeita para sua última invenção. Um espelho diabólico que ele pretendia partir em mil pedaços sobre o telhado de Kai e Gerda. Talvez a vejamos se ficarmos bem quietinhos. Gerda, se houver realmente uma Rainha da Neve, por que nos visitaria quando há milhões de pessoas na Terra? Por que não? Acho que se acreditamos em algo com firmeza, a coisa acontece de uma forma ou de outra. Está bem, você me convenceu. Vamos sentar ali e ficar observando. Quem vira a Rainha primeiro, grita. Combinado? Combinado. Mal sabiam eles que o duende iria mudar totalmente os dois com um golpe certeiro de sua marreta. Aqui começam umas confusões. Caia, vira e acerte os corações. E o maldoso duende partiu seu espelho em mil estilhaços que brilhavam, assemelhando-se a flocos de neve. Quando Kai fosse atingido por um estilhaço do espelho, veria apenas o pior dos seus amigos e pararia de gostar daqueles que antes amava. Está nevando. Talvez seja ela. Talvez a Rainha da Neve tenha nos ouvido. Que neve estranha. O que foi, Kai? Você está bem? Claro que estou bem. Apenas entrou algo no meu olho. Eu posso tirar isso com o pano. Para de bancar a enfermeira. Eu não preciso da sua ajuda. Não preciso da ajuda de ninguém. Quem? Está com medo de um pouquinho de neve? Vem cá. Vem olhar o floco de neve sobre a lente de aumento. Vem cá. Olhe todos os ângulos. São muito mais bonitos que as flores. Os flocos de neve são perfeitos. Pena que derretam tão rapidamente. Continuo gostando mais das rosas. Rosas. São mal cheirosas e cheias de bichinhos. Mas elas estão vivas. Além disso, a vovó vive dizendo que nada é perfeito. E que é isso que torna o mundo interessante. E o que aquela velha sabe? Tudo deveria ser perfeito. Esse é o problema do mundo. Eu não entendo você, Kai. Parece que de repente você não tem nada de bom para falar. Pois se você não gosta de mim, pode ir embora. Está bem, eu vou. Podemos procurar a Rainha da Neve um outro dia? Querida, como pode ser tão burra? A Rainha da Neve é apenas uma figura da imaginação de uma velha sonhadora. Não existe Rainha da Neve. A neve é apenas neve. Água congelada que cai no chão e acabou. Não existe Rainha da Neve. Não existe Rainha da Neve. Não existe Rainha da Neve. Vovó, venha rápido. Quem é você? Sou a Rainha da Neve. A Rainha da Neve? Por que está rezando tão baixinho? Eu não estava rezando. Estou dizendo que 8 vezes 8 é 46. Quer dizer, 64. Venha comigo. Depressa, Kai. Por que? Onde vai me levar? A um lugar perto. Perfeito. Venha, senhor. Kai. Você tem muito o que aprender. Kai! Ele foi embora. Kai! Kai! Agora acredita na Rainha da Neve. A que altura estamos? Não fique desse jeito ou irá congelar. Envolva-se em minha pele de urso e fique juntinho. Como você pode ser tão linda? Você faz as perguntas erradas. Eu estou com tanto frio. Meus braços estão dormidos. Então preciso ter cuidado com os meus beijos. Senão vou congelá-lo até a morte. Vamos, nuvens, ao palácio. Eu vou passar as casas. Tira-líno... Tira-líno... Tira a morte. E o de uma amortize. Tira-líno da casa. Tira a morte. Por que faz tanto frio aqui? De que é feito esse lugar? De cristal de gelo e da neve mais pura. Não encoste ainda, Kai. Aqui é sempre tão gelado. Sempre. A não ser quando minha irmã vem nos visitar. Ela é a senhora do verão e acha muito divertido derreter os portões do meu palácio. Poucos humanos vêm aqui, Kai. Tome, beba isso. Vai fazer com que não sinta frio. Funcionou. Eu não sinto mais o frio. O que é isso? Aurora Borealis. Vocês a chamam de luzes do norte. O que estão fazendo aqui? Elas moram aqui. É mesmo? Isso aqui é perfeito. Não há amigos para me chatear? Posso fazer o que quiser. Eu também quero morar aqui. Você precisa... ...me falar tudo sobre esse lugar. Se eu não estivesse tão cansado. O estilhaço do duende penetrou profundamente. Haverá muitos dias ainda... ...para a descoberta. E assim, Kai adormeceu aos pés da Rainha da Neve. Para Kai, ela era perfeita. E ele não sentia o menor medo. Não parecia mais ser feita de gelo. Mas o tempo era precioso. E a Rainha da Neve tinha pouco tempo... ...para salvar Kai de uma vida sem amor. Não chore, Guida. A cidade toda esteve procurando Kai desde a madrugada. Precisamos confiar. Vão encontrá-lo logo. Mas, vovó, eu acredito. Ele está lá fora. E precisa de mim. Talvez eu seja a única que possa achá-lo. Nada mais podemos fazer, querida. Temos que ter fé e esperança. Vovó, eu te amo tanto. Vou fazer alguma coisa para comer-vos. Contrariando sua avó, Guida foi procurar Kai. Pois, no fundo, sabia que era a única... ...que poderia achar seu querido amigo. À medida em que sua busca a levava... ...a penetrar cada vez mais na floresta... ...Guerda se preocupava... ...achando que jamais encontraria alguém... ...com notícias de Kai. Ai, o que foi isso? Oh, desculpe. O rapazinho acabou de escapulir. Você está falando comigo, senhor... ...senhor Pinheiro? Oh, claro que estou. Está vendo mais alguém aqui perto de você? Diga, senhor Pinheiro. Está aqui desde o início do inverno? Querida, um Pinheiro é uma árvore perene. Inverno, verão, não faz a menor diferença. Ficamos iguais o ano todinho, querida. Ah, é, então o senhor deve ver muita coisa. Minha jovem, eu poderia contar histórias para você... ...que iriam arrepiar os seus cabelos. Diga, senhor Pinheiro... ...o senhor viu ou ouviu falar de um jovem chamado Kai? Ele sumiu numa tempestade de neve... ...e todos acham que ele morreu. Minhas raízes dizem que seu amigo não morreu. Passam todo o tempo sob o solo, sabe? Elas não ouviram falar de ninguém chamado Kai. Lá embaixo... Puxa, se ele estiver vivo, preciso encontrá-lo e levá-lo para casa. Por que não pergunta à senhora do verão? Senhora do verão? Sim. Ela tem uma cabana mágica no coração da floresta. Como posso agradecer ao senhor Pinheiro? Se encontrar alguma pinha perdida, mande-a para casa. Sim. Boa sorte. Boa sorte. A senhora é a senhora do verão? Ah, mas que pergunta mais boba. Por acaso eu pareço o Papai Noel? Claro que sua senhora é verão. E você, quem é? Calma, cerejinhas. Deixem a menina falar. Meu nome é Gerda. Eu estou procurando meu amigo Kai. Ele sumiu numa tempestade de neve. Oh, pobrezinha. Entre e conte-me tudo enquanto tomamos uma limonada bem geladinha. Não, eu sinto muito, mas não posso. Eu preciso encontrar Kai. O Pinheiro me disse que a senhora poderia me ajudar. Claro que posso. Mas você não vai ficar aí fora no frio, vai? Entre, minha jovem. Está bem. É sempre verão aqui? Sempre. Exceto quando encontro geada nos meus gladiolos. Aí eu sei que minha irmã, a geladeira, está por perto trazendo o frio. Você e a rainha da neve são irmãs? Claro. Ela é a fria da família. Eu faço as flores desabrochar, os pássaros cantar e as cerejas ficarem docinhas para o verão. Digo lá para as minhas rosas. Você sempre conversa com suas flores? Claro, eu falo com tudo. Especialmente com as rosas. Acho que menos que isso seria indelicado. Você não? Olá, rosas. Kai e eu plantávamos rosas no telhado de casa. Kai gostava muito de rosas? Oh, sim. Eram as suas prediletas. Olha um gato! A senhora do verão jogou um beijo em direção às rosas do seu jardim e elas desapareceram para que Gerda não se lembrasse de Kai. Embora soubesse que Kai estava com sua irmã, a rainha da neve, ela queria que sua hóspede permanecesse alguns dias, pois a senhora do verão era uma mulher um pouco frívola. Querida, a floresta despendiou todo o seu cabelo. Deixe-me desembaraçá-la antes que você faça. Oh, não sabia. Eu não tenho muito tempo. Calma. É só um minutinho. É tão quentinho aqui. É isso que minhas fúcsias dizem. O quê? As fúcsias. Esses sininhos aqui. Eu sempre quis ter uma filha como você. Como eu? Sim. Uma filha linda como você. Todos os meus amigos são verdes. Tenho meus animais e meus pássaros, minhas margaridas travessas, mas não é a mesma coisa do que ter uma filha. Quem você disse que estava procurando? Eu não consigo me lembrar. A senhora do verão não estava fazendo guia desquecer caia por mal. Ela só queria uma criança. Isso é lindo. Posso ver? Claro. Gostou? É lindo. Pode ficar com ele. Obrigada. Quem foi mesmo que lhe deu? Engraçado, não consigo me lembrar. Que coisa estranha. Não se preocupe, Gerda querida. Você e eu vamos nos divertir muito. Hoje à noite, nós vamos dormir em redes e conversar com as estrelas. Você sabe o nome de todas elas? Sim, claro. De todas elas. E elas sabem, ô meu. Gerda estava perdida num mundo quentinho, onde não havia nada a fazer senão brincar. Kai também estava perdido, mas num mundo diferente. Os fragmentos de espelho estavam firmemente alojados no olho de Kai. Ele já esquecera totalmente de Gerda e nem percebia que sua pele começara a congelar. Ora, muito bem, Sr. Kai. Tem talento para estrutura. Ah, essa foi fácil. Os suportes sustentam as paredes externas e elas sustentam o peso do telhado. Você aprende rápido. O que posso ensinar-lhe agora? Eu quero saber tudo sobre você. Pergunte. Bom, antes de mais nada, de onde você vem? Eu venho do ar, da água e do frio. E por que você congela o mundo? É a minha função. O meu dever é organizar as forças do inferno. E qual é o meu dever? Isso você vai descobrir. Eu quero apenas ser perfeito, como você. Poderoso e forte, com o grande vento norte, obedecendo às minhas ordens. Cuidado, Kai. Há muito perigo em tentar ser algo que você não é. Você ainda é jovem e pode aprender muita coisa comigo. Mas precisa lembrar que não poderá ser como eu. Eu sou eterna. Você é mortal. Agora está na hora de inspecionar as calotas polares. Gostaria de vir comigo enquanto capturo icebergs perdidos? E por que, se nunca vou poder fazê-lo eu mesmo? Porque, se observar cuidadosamente, poderá aprender algo sobre a força magnética. No dia seguinte, Gerda colhia flores no Jardim da Senhora do Verão. Ela já conhecia cada flor, mas achava que faltava uma, só que não sabia qual. Olha só o que colhi. Podemos fazer geleia hoje? Claro, minha flor. Vamos buscar água para ferver. Opa, não posso fazer geleia sem meu chapéu. Pode deixar, eu vou buscá-lo. Está fazendo minha magia ficar preguiçosa. Deixe-me colocar o chapéu em você. Mas a Senhora do Verão esquecera de tirar a rosa pintada no chapéu quando fez as outras desaparecerem. Rosas. Rosas! Cai! Não, não olhe. Você me enganou. Onde estão as rosas do seu jardim? Você me enfeitiçou, não foi? Para que eu me esquecesse de cá e ficasse aqui com você, não é mesmo? Gerda, por favor, o que está fazendo? Eu vou embora. Como pude deixar que me cegasse com seus raios de sol e seu sorriso? Gerda, não se zangue. Eu só queria amar você. Me amar? Quer dizer ficar comigo. Não sou uma das suas flores, eu sou um ser humano, sabia? Desculpe. Quando se trata de seres humanos, eu não tenho muita experiência. Bem, se me ama, por favor, ajude-me a encontrar Cai. Onde ele está? Está no norte congelado com minha irmã, a Rainha da Neve. Tem que agir rápido, está quase congelando. Por que a Rainha da Neve faria mal a Cai? Nenhuma irmã minha faria mal a um fio de cabelo sequer de uma criança inocente. E eu tenho certeza absoluta disso. Você vai ter que correr, Gerda. Se quiser salvar o seu amigo. O tempo passa rápido. Gerda, espere. Segue esquecendo isso. Não o perca de novo. Vai precisar dele para ter sorte. O medalhão do Cai. Ai, nossa, eu perdi tanto tempo. Adeus, minha flor. A floresta coberta de neve parecia fria e desolada agora. Mas o medalhão restaurou as forças de Gerda e ela penetrou cada vez mais fundo na floresta em busca de Cai. A floresta coberta de neve parecia fria e desolada agora. Não se mova. Ofrita suas tripas e sirvo você de almoço para os lobos. Por favor, não me machuque. Está ficando escuro e eu não vi você. É essa a ideia, bobona. Camuflagem. Pensei que fosse uma pedra. É mesmo? Então funcionou. Ótimo. Você não deveria fingir ser algo que não é. Você me assustou. São bobocas como você que dão uma fama às meninas. E uma floresta não é um lugar para meninas bonitinhas e arrumadinhas. Se você vive com os lobos como eu, tem que ser rápida como uma lebre e corajosa como um urso. Eu não quero viver como os lobos. Apenas quero achar meu amigo Cai e voltar para a cidade. Ah, uma menina da cidade? Bele, Sally. Quero ele para mim. Pois eu vou morrer de frio sem ele. Faz ele lá embaixo também. Sabia, queridinha? Medal, Sally! Isso pendurado no seu pescoço, eu também quero. Não. Não. O medalhão não. Pode levar tudo, mas não o meu medalhão. Ah, valor sentimental. Você me faz chorar. O medalhão já disse. Eu cortarei seu lindo pescocinho. Pode cortar meu pescoço. Mas eu não dou o medalhão. Meu melhor amigo Cai foi quem me deu. E eu vim até aqui para procurá-lo e ele está perdido. Ou metido em alguma encrenca, eu não sei. Mas eu preciso encontrá-lo. Vamos, não faça isso. Chorar não vai adiantar nada. Você vai acabar encolhendo sua roupa de couro com as lágrimas. Eu não tenho roupas de couro. É mesmo. Olha, não fique triste. Tome uma das minhas peles. Agora estamos quites. Se aguentar mais uma ou duas horas, chegaremos até o meu acampamento. Eu tenho carne de porco e pão preto para jantar. Mas você tem que jurar para mim que não vai contar para ninguém sobre isso. Eu prometo. É bom, porque se alguém souber que eu tive pena de uma menina da cidade, serei expulsa da associação dos ladrões. Você é uma ladra? A gente tem que viver, né? Bem, me parece que esse tal de Cai não vale todo o seu sofrimento. Como é que você pode sair por aí procurando um menino que não lhe trata com a menor consideração? Não, no fundo ele é muito bom. Além disso, o que adianta ser super amigo se você só é fiel nas horas fáceis? Tem razão. Bem, chegamos. Não ligue para o cheiro. Você se acostuma. Arrume a mesa enquanto eu preparo o jantar. Puxa, que animal é este? Vamos, tire logo esse focinho da comida e responda. Sou uma rena. Eu não sabia que as renas falavam. Uma coisa que você precisa aprender, se quiser sobreviver na selva, meu bem, é que tudo fala. É só aprender a ouvir. Talvez a rena pudesse me contar algo sobre o Cai. Bem, você tem boca, pergunte. Com licença. Rena? Estou procurando um rapaz chamado Cai que desapareceu numa tempestade de neve. Um corpo negro me falou de um menino que foi levado pela rainha da neve ao Polo Norte. Dizem que é espertíssimo. Só pode ser o Cai, ele é muito esperto. Como chegou ao Polo Norte? Polo Norte? Ficou maluca? Primeiro tem que chegar até a Finamarca. Isso fica a milhas de distância além de Tundra. Esqueça, você jamais conseguirá. Eu sou da Finamarca. Posso chegar lá de olhos fechados. Só se for com o focinho enfiado num saco de ração. Rena, será que pode me levar até lá? Ei, um minuto. Trata-se da minha, Rena. Eu a roubei. Ah, sinto muito. Eu não queria ser grosseira. É claro que a decisão final é sua. Assim está melhor. Rena, você tem certeza de que sabe o caminho? Claro, como a palma dos meus cascos. Então está combinado. Partirão ao amanhecer. Obrigada. Obrigada. Vamos, hora de comer. Está ficando tarde. Tem um longo dia amanhã. Menina, ladra. Sim, garota. Obrigada de novo. Tudo bem. Enquanto Gerda dormia, sonhou com Kai. Banco do amanhecer. Também. Amém. Excelente, Kai. Está afinado até a oitava nota. Estou satisfeita. Agora tenho um novo desafio para você. O que é isto? Um quebra-cabeças de palavras. Quando você encaixá-lo, estará livre para ir embora do meu palácio. Mas eu gosto daqui. Eu não quero ir embora. Mas não pode ficar comigo para sempre. Se ficar, congelará até a morte. Então por que você me trouxe aqui? Quando resolver o quebra-cabeças, saberá a resposta dessa pergunta? As peças não se movem. Qual é a ideia dessa brincadeira? A ideia é simples. É um teste. E como todos os testes, vai mostrar algo sobre você. Agora ande rápido. Concentre-se. Não tem muito tempo. E como é que eu vou saber que resolvi? Saberá. Saberá. Um teste. Um teste. Um teste. Um teste. Um teste. Acorda, durminhoca, já é madrugada. Bom dia, dormiu bem? Eu sonhei com o Kai esta noite. Ele estava aos pés de uma linda mulher que nunca sorria. E ele disse que não queria ir embora. Não parecia estar bem. Meninos, se apaixonam por qualquer coisa. Ele estava azulado? Sim, ele estava azulado. Por quê? Aquela mulher linda era a rainha da neve. Precisamos voar como o vento. Vamos, Guilda. Toma, pegue isto. Faz muito frio no Polo Norte. Obrigada. E fique de olho na ursa maior, hein? Tchau. Segure-se firme. Esta tempestade está violenta. Acha que a rainha da neve sabe que estamos chegando? Não me surpreenderia. Eu estou assustada. Não se preocupe. Ela não lhe fará mal. Você tem um coração quente. Eu espero que tenha razão. Além disso, eu estarei com você. Que as coisas se complicarem, grite. E eu chegarei correndo. Obrigado, Rena. Mas acho que isso é algo que preciso fazer sozinha. Como quiser. Como quiser. Veja. Veja. Lá está o Palácio da Neve. Logo estará com o seu amigo se passarmos pelos guardas-focos de neve. E aí, quem é você? Sou o Gerda e vim falar com a rainha da neve. Qual é a senha? Vamos, diga. Eu sinto muito, mas não sei qual é a senha. Então vá embora daqui, garotinha, e não nos aborreça mais. Eu não sou uma garotinha e preciso falar com a rainha da neve. E nós somos guardas grandes e fortes e não podemos deixá-la entrar sem a senha. Por acaso, não podem me dar uma pequena pista? Não podemos fazer isso. Ela cortaria nossos pescoços. Não, eu prometo, eu prometo. Está bem. Daremos uma chance. Mas não vai ser fácil. E se você errar, vai servir de almoço para os ursos polares. Está bem? Está bem, ouça com atenção. É um trocadilho. O que é como uma rosa de lança que brilha e desaparece com a luz do dia? O que é como uma rosa de lança que brilha e desaparece com a luz do dia? Vamos, o que é? Espere um pouco. O que é como uma rosa de lança que brilha e desaparece com a luz do dia? Desiste, é? Não, não desisto. Ande logo, está chegando uma tempestade de neve. Já sei. Um floco de neve. A senha é floco de neve. Obrigada. De nada. Enquanto Gerda entrava nos salões do palácio, Kai se concentrava em resolver o quebra-cabeças que a rainha da neve lhe dera. O tempo estava curto e Kai estava ficando frio como gelo. Já resolveu o quebra-cabeças, Kai? Essas palavras não fazem o menor sentido. A maioria continua presa. Não pode soltá-las para mim? Não posso ajudá-lo. Onde vai? Aos países quentes. Preciso congelar os tocos dos vulcões. Não demorarei. Kai. Kai. Sou eu, Gerda. O que você faz aqui? Eu adivinhei a senha. Sou eu, Gerda. Sou sua melhor amiga, lembra? Não seja boba. Eu não preciso de amigos. Vá embora. Não está vendo que estou ocupado. Kai, o que há com você? Está praticamente congelado. O que foi que ela fez com você? Precisa vir comigo agora. Precisa. Para com isso. O que está fazendo? Estou ficando encharcado com suas lágrimas. Kai, volte comigo para casa. Precisamos ir embora. Você não perdeu esse lugar. Vamos embora. Não chore, Gerda. Está tudo bem. Volte, por favor. Calma. As lágrimas de Gerda estavam quentes. Caíram sobre o peito de Kai e aqueceram seu coração gelado. E Kai também começou a chorar. Chorou tanto que o estilhaço de vidro saiu de seu olho. Gerda, não chore. Senão eu vou acabar chorando também. Eu estou feliz por ter te encontrado. O que é isso? Alguma coisa que estava no meu olho, eu acho. Kai. Por favor, me escute. Nós estamos muito longe de casa. Você esteve com a Rainha da Neve. Agora, eu me lembro. Estive meses praticamente congelado, não foi? Eu fui horrível com você. Gerda, será que você me perdoa? Claro que eu te perdoa, Kai. Você nunca seria malvado comigo. Agora, nós precisamos achar uma forma de sair daqui. Espera. Eu tenho uma forma. Kai, não podemos brincar agora. Precisamos correr. Eu conheço a Rainha da Neve. Não podemos fugir dela. Apenas argumentar. Ela disse que se eu resolvesse esse quebra-cabeças, poderia deixar o palácio. Olha, as palavras derreteram. Nós podemos movê-las agora. Deixe-me ajudá-lo. Como está frio aqui. Está muito frio mesmo. Rápido, ela pode voltar. Isso não faz sentido. O coração seja frio e os bons amigos quentes quando o amor une as mentes. Os corações e as mentes. Lembra-se dos velhos citados da vovó? Vamos ver. O frio seja quente. E os amigos bons quando o amor une os corações e as mentes. A Rainha da Neve. Kai, estou com medo. O que ela vai fazer conosco? Por que está tremendo, Gerda? Ela está com medo de você. Não há motivo para temer, Kai. O quebra-cabeças foi resolvido. Está livre para deixar meu palácio. Conseguimos. Disse que eu podia ir, mas de quanto a Gerda? Eu não posso ir sem ela. Ela é minha melhor amiga. Vejo que o seu dever ficou claro para você. Com a ajuda de Gerda, você finalmente se livrou do malvado feitiço de um duende. Vocês dois devem ficar juntos e partirão juntos. Vem. Adeus, Gerda. Kai tem muita sorte de ter uma amiga como você. Adeus. Foi bom conhecê-la. Adeus, Kai. Aprendeu bem sua lição. Muito obrigado. E assim, Kai e Gerda deixaram o palácio da Rainha da Neve mais sábios após tantas lições. Encontraram a rena esperando do lado de fora, conforme prometera. Kai percebeu que a Rainha da Neve o levara quase até a morte para salvá-lo do feitiço do doente. Ela lhe ensinara que através da fé em seus verdadeiros amigos, o bem pode vencer o mal. E assim, Kai e Gerda voltaram para casa, crescidos, mas crianças de coração. E era verão. Um lindo verão. Ah, Gerda. Olha só. Ah, eu te pego. Volta aqui, Kai. Vocês voltaram. Que bom. Vovô. Volta aqui, Kai. Vem, corre. Vem. Tudo estava bem, novamente com Kai e Gerda. E quanto ao duende malvado que começara toda a história com seu espelho cruel. A Rainha da Neve soprou um vento gelado que jogou o duende em seu laboratório até a beira do espaço. O mundo estaria a salvo mais algum tempo. Mas nem mesmo uma rainha de neve consegue deter um duende para sempre. Tenha cuidado, portanto, e mantenha seus amigos próximos do seu coração. Pois sem eles, ninguém está a salvo das travessuras de um duende. O mundo está a salvo do seu coração. O mundo está a salvo do seu corpo. Amém. 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 Amém.